O que é, gente? O que é, gente? Vamos com muita sujeição. O que é isso, gente? O que é isso aí? Sim, é. Praia manda imprimir. Moça, eu já baixei ele. Pera aí. Baixei ele, sacou. Gente, a cabeça é púbica. Não vai até não. É o hatch? Sim, não hatch É o joche É o joche É o joche É o senhor É o joche Tchau Hey Now Hey É muito fácil, mas é um baguio de peixe. O problema é a escova. Ah, tá. E a sete é falsidade. Olha lá, Luigi, os dois estão ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma longa vez. Para lá. É um mesmo. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó, ó. Vá, ó. Ah, eu trepi mesmo. Graça de pacão. Eu vi que a pacopa não me passou. Estranhei. Foi tanto estranho. Olha lá, está ali. Eu ia correr. Cadê ele? Aqui, na última volta. Quando o Mário visei está numa última volta. Estrelinha. 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 Eu vi a. Muita estrela. Hum. Pronto, terminei, peraí, era o mar que foi segundo, é, o que foi o mar, sim, lá da Vila do Fantasma? O loco é o rato, o loco é o rato, o loco é o rato, não sei saber o loco é o rato, eu quero ter um vídeo de vídeo aqui, mas eu quero tomar cuidado com esses loquinhos aqui, quando você bate fome, viu? Não, porque só tinha essa e o mapa, agora duas atividades, nossa, eu tenho que ter mais cuidado, é muito cuidado Aqui, pronto Eu uso a perninha pra pular, parece Terceira volta Espera gente, espera aí E o último copa-copa Mas eu sei rápido, eu não menino a pouco Onde ele se senta aqui da tela? Espera aí, desculpa Eu vou fazer um momento com o teu look Eu ia chegar Eu ia continuar E ficar na segunda Terceira volta, sem querer eu pulei Viu o vídeo? Viu gente Mesma volta Fica aí Porque assim não ia dar pavinha Ainda não sei lá como Eu tenho 7 anos aqui Eu tenho 7 Eu tenho 7 anos Eu fiz aniversário no mês de julho de 16 Vou encerrar um pouquinho aqui gente O último é muito difícil Agora sim Mesma pergunta Está na terceira volta Viu gente? É na terceira volta É na terceira volta Viu? É O que eu pensei é que está chorando aqui Está querendo a mãe dela Aqui Isso aqui foi por isso Ah Em primeiro lugar Aqui olha Não é quarta volta Eu deixei Descobri a mãe dela Nesse lugar Comecei com errou mas agora estou bom Comecei com errau Comecei com errau Que foi isso Mara? Estou meio jogando os buracos Quase tinha minha terção Opa, gente Deixa eu aparecer aqui Opa, gente